Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra, começando aqui mais um episódio então dos pitacos do VON e dessa vez um tema sobre o Grêmio, bem polêmico, apesar de estarmos de folga dos jogos do Tricolor a Copa América suscitou uma discussão que é antiga, não é de hoje, sobre o gramado da arena o gramado da arena que foi inaugurada em 2012, dezembro de 2012 mas vamos considerar aí 13, 14, 15, 16, 17, 18 estamos no sétimo ano de arena, portanto, um problema que não foi solucionado a gente passa por períodos bons do gramado da arena, mas depois entra em momentos bem complicados e é o caso que a gente está passando agora, que por ter coincidido com uma Copa América disputada na arena ganhou mais holofote nessa discussão, ganhou mais jogadores de ponta no mundo, Soares, Messi jogadores desse naipe, desse calibre jogando na arena e se manifestando sobre o gramado, criticando o gramado essa questão que não é nova ganhou uma nova roupagem, ganhou um novo peso na verdade e sobre isso eu vou colocar agora o áudio do Walter Ving eu conversei com ele, muita gente de Porto Alegre principalmente mas ainda principalmente quem mora na Zona Sul com certeza conhece a floricultura Ving o Walter é o proprietário e ele colocou grama, ele cuidou da grama do Olímpico por mais de 20 anos ele fala sobre isso, eu pedi para ele se apresentar brevemente, antes de falar da questão mais técnica colocou, diga-se, de graça, o Walter é um gremistão, ele prestou serviço ao gremio pelo gremismo dele, passou por muitas gestões, muitos presidentes e não tinha nenhuma questão política ligada a ele ele realmente é engenheiro agrônomo de empresário, ele entende da coisa já conversei com ele pessoalmente sobre outras coisas também, mas entramos um pouco nisso e ele entende bastante, ele foi bem sucinto aqui, ele deu um pitaco dele sobre o tema de uma forma mais rápida mas daria para fazer, até fica a dica aí, se alguém de alguma rádio, algum comunicador aí que de fato trabalhe com isso com mais tempo e possibilidades se quisesse entrevistar ele, levar ele a um programa, daria para falar mais de hora, eu acho, com ele sobre isso aqui é uma pitada mesmo, de conhecimento, de quem sabe o que está falando, sobre o tema e depois de a gente ouvir o Walter, eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu entendi das colocações dele e também ler alguns comentários que as pessoas me enviaram pelo Twitter e tentar fazer um cruzamento talvez do que as pessoas estão pensando, do que o Walter disse então é isso, sem mais delongas, com vocês agora então, Walter Ving Olá Lucas, tudo bem? Aqui quem está falando é Walter Luiz Ving, sou engenheiro agrônomo e proprietário da Floricultura Ving Eu, até o pedido, estou fazendo um breve relato a respeito da minha opinião acerca da situação do gramado da arena Bom, inicialmente eu queria colocar a todos um pouco do meu histórico Eu, desde 1978, ainda estudante de agronomia eu atuei como responsável, passei a atuar como responsável pela manutenção do gramado do estádio olímpico Naquela época, nós não tínhamos nenhuma bibliografia disponível sobre manutenção de gramados esportivos no Brasil e tampouco havia internet que hoje nos traz informações do mundo todo, das tecnologias mais avançadas que têm disponíveis Bom, em função disso, durante os anos que eu atuei lá no Grêmio junto à vice-presidente de patrimônio eu atuei de 78 a 92 aliás, de 78 a 2002 foram 24 anos que eu atuei dando assistência técnica e como responsável pela manutenção do gramado do olímpico Nesse meio tempo, nós construímos o CT Helio Dourado, em Eldorado do Sul construímos os campos da Escolinha de Futebol, no Baile do Cristal e também instalamos, por várias vezes, o campo suplementar do estádio olímpico porque na maior parte das vezes ele era um campo careca porque o excesso de uso não permitia nunca que se tivesse um gramado em condições ali junto ao estádio então sempre o campo suplementar do olímpico tradicionalmente era um campo careca inicialmente, quando eu assumi a responsabilidade pelo gramado do estádio olímpico o gramado do olímpico era composto daquela grama folha larga chamada grama catarina cujo nome científico é axonopus, axonopus happens essa grama se presta muito bem para jardins mas não é recomendada para gramados esportivos para gramados esportivos a grama mais recomendada é a grama bermuda de folha fina, que permite o contato direto da chuteira com o solo tem as folhinhas fininhas e o atleta fica, ele pisa diretamente no solo a outra grama é muito fofa e dificulta o atleta de se deslocar e se firmar no gramado então no ano de 1990, se não me engano o Grêmio finalmente conseguiu substituir o gramado do estádio olímpico que era de grama catarina, por grama bermuda a partir de então, o Grêmio conseguiu ter um gramado em condições muito boas para a prática do futebol inclusive sendo considerado muitas vezes um dos melhores campos do Brasil ocorre que a grama bermuda assim como as demais gramas utilizadas normalmente aqui no nosso clima são gramas de clima mais quente não, são gramas de clima frio elas exigem uma temperatura ali acima de 15 graus para se desenvolver e também bastante luminosidade, bastante horas de luz e de sol direto bom, isso funcionou bem, tanto no Olímpico quanto no Beira-Rio enquanto os estádios eram abertos, com bastante insolação a reforma do Beira-Rio e a construção da arena trouxeram, assim como os demais estádios feitos para a Copa do Mundo trouxeram um novo conceito de estádio ao Brasil o conceito de arenas onde os torcedores ficam mais próximos do gramado e os estádios são mais altos e bem juntos e com bastante cobertura o que faz com que tenha pouca insolação em todos os gramados tanto é que o gramado lá de Brasília é muito pior do que todos os outros gramados porque também, se vocês observarem a foto dele, ele tem só um buraquinho no centro dele apesar de estar quase a meio caminho entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador mesmo assim, ele sofre a falta de insolação e a grama, até hoje, não se conseguiu uma grama que se adaptasse àquelas condições desde que a diretoria do Grêmio recebeu da OAS o projeto da arena mostrando a altura, a proximidade e sombreamento que haveria foi encaminhado para um laboratório na Europa um estudo sobre a luminosidade sobre o gramado o resultado que veio mostrava que nenhuma grama cultivada aqui nas nossas condições teria condições de sobreviver ao inverno ela passaria por um estresse muito grande e uma falta de desenvolvimento incompatível com a utilidade para gramados esportivos deveria-se usar espécies adaptadas a menos exigentes em luz solar que existem na Europa, principalmente mais ao norte da Europa o problema é que essas espécies são espécies de clima mais frio são os lólios, são as poas e essas gramas não suportam o calor nós estamos em um país subtropical com que predomina aqui temperaturas altas nós temos mais períodos de temperaturas altas do que de frio aqui em Porto Alegre então essas gramas teriam uma possibilidade de sobreviver apenas nos meses de inverno e tão logo chegasse o calor no mês de outubro elas encerrariam seu ciclo e morreriam então o que está acontecendo na arena é uma luta muito grande para tentar se manter uma grama que se achar uma grama que consiga sobreviver e consiga se desenvolver nessas condições de baixa insolação e temperaturas mais elevadas então né vocês ouviram aí a opinião e as considerações do Walter Wink primeiro fazer um adendo primeiro na verdade agradecer ao Walter muito obrigado Walter aí pelas palavras pelo tempo de nos explicar aqui o tempo concedido ao podcast aqui para explicar dar o teu parecer sobre essa questão aproveito para dizer também que quem não conhece a floricultura Wink lá na Zona Sul na rua Mário Tota se eu não me engano vai porque olha é muito legal é um baita de um espaço verde de árvores e plantas vasos tem de tudo assim soluções em jardinagem infinitas e principalmente tem um café lá dá para almoçar lá tomar café da tarde tem loja de de orgânicos de alimentos saudáveis tem de tudo e quem entra na loja assim fica uma dica aqui ó vai até o fim dela tipo assim é difícil falar fim porque é um terreno gigantesco mas entra e como se fosse reto até bater na cerca do fim lá da frente tu está entrando por um lado vai até o outro reto levemente para a esquerda mas entra e como se tu pudesse ir reto quem estiver entrando a pé obviamente entra e vai indo reto por meio das plantas e árvores ali e tal quando chegar lá no outro extremo da floricultura vai ter uma cerquinha que vai vai delimitar beleza aqui acabou a floricultura dá uma caminhadinha ali costeando essa essa cerquinha que tu vai te deparar do outro lado dela tem uma mais um gramado mais um um espaço ali do terreno que também é é do ving né mas não é da floricultura é um terreno que já são de propriedades particulares ali dele e tem uma espécie de tabladinho assim no chão no meio da grama com tipo um altar na frente não é um altar mas é tipo um entendeu é um espaço assim tabladinho assim e na frente mais um espacinho que ali muitas vezes fazem práticas de yoga por isso que parece um altar mas na verdade ali na frente fica o professor e no meio da grama né e o que é esse tabladinho esse é o ponto que eu queria chegar são bancos da social do olímpico né o Walter viu que eles estavam se desfazendo de várias várias vários lixos entre aspas né do olímpico e ele conseguiu pegar vários bancos é bem legal fui lá já e e dá uma nostalgia legal assim tu vê aqueles banquinhos do olímpico com os números ainda sabe tá tudo meio apagado é claro né velho assim mas ele fez ali pode ser feito prática podem ser feitas práticas de yoga né no meio da natureza ali da grama das árvores também crianças de escola vão ali ver plantas e aprender algumas coisas ali com os professores e também acho que fazem piquenique ali ou enfim é um tabladinho que serve é um é uma um concreto no meio da grama ali pra pra realização de algumas atividades e é nada mais nada menos do que os bancos da social do olímpico então vale a pena essa visita só pra ver isso na minha opinião mas sobre o que ele disse então né é a notícia não é boa as notícias não me parecem muito boas assim analisando o que o Walter disse eu conversei um pouquinho mais com ele depois em off e ele me falou que não vê muita solução porque daí eu fui mais objetivo tá Walter mas então qual é a solução ele falou que infelizmente ele não vê porque tem essa questão do nosso clima né talvez as como ele disse ali as gramas mais resistentes ao inverno elas realmente elas suportam menor incidência de luz digamos assim de sol mas aí aqui agora ó tô de manga curta quem tá me vendo pelo youtube ó minha camisetinha da da califórnia aqui a gente tá em junho final quase julho eu tô de manga curta faz uns calores absurdo que daí a planta a grama de inverno morre entendeu então esse é o problema a grama pelo que eu entendi né a grama que que suportaria pouca incidência de luz ela não suporta altas temperaturas e a gente acaba a gente tem um clima aqui muito atípico né muito particular que que a gente tem calor e pouca incidência de luz sabe então não não tem nenhuma grama a natureza a natureza tem uma lógica né a grama que é feita pra muita luz ela suporta o calor a grama que é feita pra pouca luz sei lá uma grama que vai sobreviver no norte do canadá essa essa grama naturalmente vai vai se dar bem em climas mais frios e aqui a gente com a questão da arena não permitir muita luminosidade só que o clima né não ser um clima de canadá eu acho que isso que nos complica porque cria um ambiente pra planta que não existe na vida real sabe eu acho que esse é o grande ponto e uma outra coisa que ele me disse ele me disse mais outras duas coisas né ele me disse que uma que ele acha que piora muito a situação da grama essas molhadas no gramado antes dos jogos no intervalo e tudo mais e ele ele tem a impressão mas ele não tem a certeza de que talvez isso fosse até uma obrigação uma obrigatoriedade da FIFA que a FIFA talvez ele acha que ah talvez a FIFA obrigue os clubes a fazerem isso pra bola ficar mais rápida né pro jogo ficar mais dinâmico eu dei uma leve eu dei uma rápida procurada aqui sobre isso não achei confesso nada dizendo que a FIFA obrigue não duvido também né não duvido que ela obrigue ou que sugira sei lá mas ó se não for obrigatório já fica uma dica do Walter aqui ele acha que porque sei lá deve apodrecer né ele disse assim é muito fácil tu criar umidade mas tu tirar a umidade é difícil e a gente já tá num clima úmido aqui já tem muita chuva parece que no mês no mês passado parece que choveram 22 dias 22 dias não há grama que resista né então ele disse que essa frase me marcou ele me falou também em off ali que cara criar umidade é muito fácil retirar é quase impossível então essas molhadinhas de grama pra bola ficar rápida ele disse que é um desastre também que ajuda a piorar a situação e obviamente né como a gente entrou nesse papo aí que me pareceu não haver uma solução definitiva e salvadora e é meio óbvio né também não tem amadores lidando com isso ali no Grêmio né na arena enfim óbvio que que a coisa não é simples e nesse cenário eu fiz a dolorosa pergunta a ele né cara muita gente tá falando já em grama sintética ele foi muito contra ele até não me aprofundou muito os motivos pelos quais ele é contra mas eu acredito que né o Walter o Wings Walter Wings tem uma floricultura trabalhou com grama ou trabalha ainda por muitos anos ele tem em outras localidades eu acho gramas pra vender e é engenheiro agrônomo entende do assunto vive disso né sabe de todas óbvio que ele não vai querer uma grama sintética mas apesar de eu não ser nada disso que ele é né ser um mero publicitário eu também sou contra sabe eu acho que é outro esporte assim muda eu acho que tira um pouco até da do clima do futebol ali da grama sabe não sei pode ser um pouco de romantismo da minha parte mas eu também sou contra eu acho eu acho que é sei lá é muito artificial literalmente é uma é uma é um dos charmes do futebol né porque por mais moderno que seja o o estádio as mil câmeras a tecnologia o VAR não sei o que cara tudo isso se joga dentro do em cima de uma grama sabe ainda tem a questão até lúdica assim por trás sabe e sem falar que eu acho que por mais tecnológica que seja essa grama sintética acho que a grama natural ainda é diferente tem suas diferenças e não é bem a mesma coisa agora tem que se dar um jeito minimamente aceitável né o Walter me disse ali também que eu acho que não entrou no áudio dele que ele acredita que uma troca duas trocas por ano duas trocas por ano talvez sejam necessárias para a arena suportar melhor essas situações e aí tem que ver também o custo disso né duas trocas por ano de grama não sei se é algo se bem que é grama natural né acho que o problema é quando se troca grama sintética justamente acho que a natural não deve ser tão caro esse movimento para um clube de futebol né mas enfim vamos ler aqui o que o pessoal está comentando e fazer alguns comentários em cima disso no meu twitter aqui arroba lucasvon as pessoas falaram algumas coisas o jacir júnior diz o seguinte grama sintética sem chance né sou contra também mas acho que só o Grêmio assumindo a gestão da arena para investir mais nos equipamentos que simulam a iluminação solar vide estádios europeus é aí também vale salientar né que o Walter é um cara que trabalhou muito tempo com a grama do olímpico ele conhece os profissionais que trabalham acho que no Grêmio no Inter ele é bem relacionado ele é um cara ético eu acho que também não caberia a ele fazer grandes críticas assim ao trabalho de ninguém mas ele não entrou também nessa seara da questão técnica né se tem equipamento suficiente se temos os mais modernos possíveis de repente sabe eu não sei de repente mas como ele me sugeriu ali que ele não vê muita solução assim definitiva e ele falou que o perrengue ele é real assim eu acredito que nossos equipamentos sejam suficientes então sabe que não é esse o problema mas muita gente pensa por esse lado o Alex Schmidt sugere que a solução é voltar no tempo e reformar o olímpico em vez de construir a arena é daí é um saudosismo aqui exacerbado do Alex acho que a arena ela é ela está revolucionando a vida do Grêmio né os títulos que ela já conquistou mostram um pouco dessa nova era que está surgindo e acho que a gente vai colher muitos outros frutos positivos ainda com a arena ainda é muito cedo ainda nem tem em torno ainda nem tem a exploração devida da esplanada eu acho que a arena ela ainda vai nos dar muito mais alegria do que do que já vem dando né o Marcelo Lima Duarte diz assim eu acho que é um problema no solo que não deve ser simples de resolver e o Leonardo Scaglioni ele respondeu ao Marcelo sim aquilo era um banhado certo que o problema é de solo eu não sei se é tão simples assim gente porque era um banhado o Berahil era um rio o Berahil era Guaíba os caras aterraram o Guaíba para fazer um estádio então o fato de ser um banhado ali na arena hoje é arena eu acho que não é o problema sabe porque foi tudo aterrado também fizeram ali uma fundição do solo acho que a questão do solo tu põe o solo o que tu quiser ali acho que não tem muito a ver com o que tinha ali antes o que mais o pessoal está falando o Marcelo Scarpeline Silveira também diz que ele é contra o gramado sintético e o Anderson Alves fala que grama sintética resolve o problema e não há demérito nisso eu apoio o Anderson Alves é o primeiro a se manifestar nesse sentido é uma discussão é uma discussão que eu não pensava ouvir sobre a arena mas sete anos já a gente vai fazer sete anos enfrentando esse problema o próprio Renato já reclamava muitas vezes o Paul Walker do Cerrado que na verdade o nome dele é Vitor pelo que eu estou vendo aqui na arroba dele diz que grama sintética não faz sentido no Brasil mesmo no Sul sou de Brasília e falo que o que fode o gramado é alugar para show e eventos e óbvio a falta de cuidado é a falta de cuidado eu duvido que haja porque seria a gente não está falando aqui do do clube do meu bairro aqui nem do colégio então acho que não é uma falta de cuidado mas os shows certamente são um grande problema que também só podem ser resolvidos ou melhor administrados com a gestão completa do Grêmio sobre a Arena o Rui Barcelos diz parece que o custo mensal de energia elétrica da máquina que coloca as luzes no gramado é altíssimo essa seria a razão usa um pouco para poupar eu não duvido em se tratando de Arena Porto Alegrense acho que o Grêmio tendo essa gestão completa nesse sentido ele não ele não faria isso até não tem essa informação se é o Grêmio que cuida da grama ou se é a Arena Porto Alegrense imagino que seja Arena Porto Alegrense em sendo a Arena Porto Alegrense eu não duvido dessa informação do Rui eu não sei de onde ele tirou esse parece que se ele está imaginando ou se ele ouviu em algum lugar aí com certeza se for verdade agrava o problema e é algo grave algo que tem que ser combatido e não tem como o Grêmio vive do futebol a grama é o nosso habitat natural e não tem como economizar nisso economiza na pintura do banheiro no papel higiênico compra um papel higiênico daqueles mais ásperos que limpam lixando o vivente mas não vai economizar na grama é o mínimo o Marcelo Badaraco ele diz o seguinte Arena Corinthians grama de inverno e refrigeramento do solo estádio do Tottenham equipamento de iluminação do gramado ultramoderno alternativas existem precisamos é de gente competente com vontade de fazer um gramado de qualidade é eu não sei a questão dos climas nesses lugares aí se daria para fazer o mesmo aqui se a solução é a mesma a Arena do Corinthians por exemplo eu sei que se pega muito mais sol do que a Arena do Grêmio então são várias variáveis várias variantes que não é tão simples assim talvez nem para um especialista muito menos para mim para nós o Ronei Trave Jr ele diz o seguinte existem bons gramados sintéticos no mundo quem sabe não seria uma solução mas um que está ponderando a respeito apesar de ainda a grande maioria a qual eu me incluo ser contra o fã zoquista fala o seguinte falta sol e nossas mudanças climáticas complicam a transição entre grama do verão e do inverno isso é o que leio sempre que foi mais ou menos o que o Walter nos explicou mas como vivo nos Estados Unidos há 30 anos duvido que soluções inexistam acredito que mais em acredito mais em teimosia incompetência e gente não querendo gastar o que é preciso aí ele volta a falar que desconfia que não são aplicados os melhores investimentos ali na grama da arena o que eu desconheço mas que se for verdade é um absurdo e se for verdade o grêmio tem que tem que ir pra cima disso se for questão da arena porto-alegrense que ah cuida do jeito que dá ali tipo gente a OAS só sabe cuidar de shopping a OAS não sabe o que é uma arena de futebol e isso a gente já falou anos atrás por mil motivos né quando eles eram mais chatos ali na gestão inicialmente e quando se trata de estádio o conhecimento deles é na Bahia que não é Porto Alegre definitivamente né uma realidade muito diferente então então realmente se for questão da arena porto-alegrense com o dedo da OAS o grêmio teria que intervir nisso de forma veemente e aí inclusive abrindo um parêntese aqui tá eu não eu gosto muito do Romildo assim né acho o cara ótimo em mil aspectos mas eu não gostei muito dele sinceramente eu não gostei muito dele ainda mais o Comino um cara tão comedido que é tão cordial com os rivais né não é muito favorável a corneta um cara sempre ponderado que às vezes até acho que poderia dar-lhe umas né não digo cutucadinha no Inter mas sei lá ele poderia eu gosto dessa elegância dele dessa eu não eu não eu não tô dizendo que ele deveria mudar a postura mas eu acho que às vezes ele é até assim cordial demais sabe e aí ele deu uma sapatada no não sei se foi no Messi ou se foi no técnico da Argentina alguém ambos reclamaram eu acho que foi no técnico ou no Messi agora eu não me lembro mas o que seja ele deu uma sapatada na seleção da Argentina porque eles reclamaram no gramado da Arena cara isso tá ruim mesmo Romildão tá ruim mesmo sabe ele respondeu lá eles é que tem que jogar mais parar de dar desculpa porque a Argentina realmente começou bem mal a Copa América né e aí parecia que já tinham reclamado da Fonte Nova também se eu não me engano parecia que estavam dando desculpinha do gramado pra o que é verdade até eu acho eu acho que quando o time vai mal às vezes se apega em coisinhas do tipo o Romildo sabe bem não é bobo mas cara é uma crítica verdadeira por mais que eles estejam jogando mal o problema é deles mas assim eles se apegaram em algo real pra achar desculpinha sabe eles se apegaram em algo real e é um problema nosso porque a Argentina jogou ali vai embora amanhã e o Grêmio segue com esse problema sabe então acho que mexeu nos brilhos do Romildo né do presidente o presidente ficou meio ofendido com 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 o mundo inteiro ou pelo menos a América inteira falando mal da nossa grama mas é uma verdade cara a gente tem uma das melhores arenas do mundo é incompatível é é uma arena deslumbrante linda multiuso melhor da América Latina espetacular e o gramado cara que é ali a questão prática da coisa não tá rolando Romildo então assim espero que seja um discurso apenas externo assim né pra 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 não ferir o ego do gremista responder pra esses argentinos o que que vocês estão pensando vir aqui na nossa casa e falar mal mas espero que internamente o Romildo esteja dizendo cara o Messi tá certo velho que porra é essa sabe nada que o Renato já não tenha reclamado mas assim sabe sete anos gente e aí sabe e aí eu acho que eu não sei se o Grêmio tá dando a devida atenção pra esse assunto e talvez seja um grande legado da Copa América né isso virá uma pauta mais mais urgente mais importante o Ivan Júnior diz o seguinte vai melhorar a situação do gramado quando o Grêmio assumir a gestão da arena e por consequência investir mais em tecnologia pode ser a gente falou disso já né o Jean diz cara é só investir na iluminação superficial só que enquanto os grandes clubes que usam isso cobrem o gramado quase inteiro com essa luz na arena não chega a 15% aí não vai melhorar nunca mesmo não sei se tem procedência técnica isso que o Jean tá falando né não sei se o procedimento que o Grêmio faz não é padrão não é igual no mundo inteiro ou se fica devendo né se é uma incidência de luz aquém do necessário não sei mesmo mas eu acho que as pessoas ligadas ao Grêmio deveriam investigar isso e caso necessário tomar providências a Karen Karen Bombassaro diz assim acho que tem a ver com o tipo de solo além de além de sequer pensarem na posição solar mais um entre os mais um entre os muitos equívocos na construção do nosso estádio eu acho até Karen que a posição solar foi pensada assim na na construção do nosso estádio sabe porque inclusive é uma posição solar semelhante ou igual a do olímpico se tu for analisar o ali a vamos considerar que atrás da casa mata ali atrás do banco dos técnicos né seja social o outro lado que no caso da arena é o lado leste é onde pega sol na cara de tarde né tem joguinhas 16 no verão acho que na arena principalmente quem está no quarto anel leste que era a mesma coisa que acontecia com quem estava lá do outro lado das casas mata no olímpico né então assim e isso é pensado de propósito mesmo pra tipo sei lá por algum motivo não sei se valorizar o torcedor daquele lado da casa mata ou se até alguma questão ligada ao gramado mas o fato é que eu acho a questão solar da arena não é um problema isso aí eu já acho que não é sabe e o tipo de solo de novo a Karen falando aqui mais uma pessoa que entra nisso eu não sei eu acho que cara o solo é o mais fácil o Ribeirão Rio foi feito em cima do Rio Guaíba foi aterrado o aterro que eles chamam e foi feito em cima dá pra fazer em cima de lixão dá pra fazer em cima de rio dá pra fazer em cima de se quiser fazer em cima da tua casa de quem está ouvindo isso agora é só destruir a tua casa e fazer uma grama em cima sabe não interessa se tinha terra se tinha outra grama se tinha cimento asfalto é só tirar o que tinha e botar terra em cima eu acho que essa questão sinceramente eu sou leigo mas eu acredito que não seja a questão do solo eu acho que sim a umidade que acomete o solo da arena como o próprio Walter mencionou aqui até mesmo com uma irrigação exagerada isso sim pode tornar o nosso solo ruim mas não porque ali a localidade o solo original era ruim não porque a gente está fazendo alguma coisa errada sabe sei lá o cristiano diz o seguinte o cristiano diz imperdível eu falei que eu ia fazer este podcast sobre o tema ele disse imperdível espero que tu esteja ouvindo então cristiano já que era imperdível o Luiz Felipe Mendonça diz o seguinte cara é tão impossível achar alguma grama que cresça bem sem tanta radiação como os clubes europeus conseguem afinal lá a radiação é até menor durante durante o anterior ele falou deve ser durante o inverno não sei ou durante ou no interior do estádio não sei é aí cara eu acho que foi o que o Walter disse ali né a questão do nosso clima acho que aqui faz calores que lá não faz e a gente está no auge do inverno aqui estou de manga curta sabe isso aí mata qualquer grama não sei talvez se a questão for tecnológica e economia de investimentos e tal se isso está ajudando a agravar o problema eu acho que o passo número um é pesquisar um estádio bem sucedido com estrutura semelhante a da arena leia-se que permita pouca entrada de raios solares com o clima mais parecido possível com Porto Alegre e aí eu estou pensando alto aqui agora estou tentando pensar em algum lugar mas eu realmente não sei sabe não sei se ali na Espanha Portugal dá para se comparar não sei mesmo sabe não sei mesmo sou ignorante nisso teria que ver e não é só questão assim ah lá faz uma média de 20 graus por ano aqui também tudo bem mas lá faz uma média de 20 graus porque vai do 15 ao 25 aqui faz uma média de 20 graus porque vai do 0 ao 40 sabe aí mata grama é diferente também tem que ver a umidade aqui é muito úmido tem lugares que são secos sabe tem muitas questões sabe que eu acho que influenciam nesse caso e eu não sei se realmente existe um lugar semelhante a Porto Alegre nesse sentido com um estádio grande no mesmo porte e com os mesmos problemas pelo que o Walter disse ali foi feito um estudo na Europa sobre as gramas que poderiam sobreviver à arena e ele disse que nenhuma sobreviveria foi essa a conclusão do estudo nenhuma de clima subtropical ali das que aguentam temperaturas mais elevadas e aí ele disse pelo que eu entendi só sobraram as de inverno mas daí as de inverno só se dão bem no Canadá sabe na Inglaterra sei lá em lugares que faz frio mesmo assim sabe talvez neve ou algo perto disso então a gente fica no meio termo aqui que nenhuma sobrevive sinceramente eu estou entendendo que é isso e é um problema mesmo que segundo Walter teriam coisas a serem feitas molhar menos etc e trocar duas vezes por ano é meio é meio bomba meio perrengue e eu não sei nem se a gente teria esse tempo porque só para em dezembro e a outra vez do ano quando vai ser ano que não tem Copa América por exemplo qual vai ser a outra vez do ano que vai se trocar se bem que agora a Copa América vai ser de 4 em 4 anos e provavelmente vai vai ser cruzado com a Copa do Mundo então provavelmente a cada dois anos a gente vai ter uma parada no meio do ano seja para a Copa do Mundo seja para a Copa América tipo eleição tem para prefeito depois tem para presidente prefeito presidente então assim a gente só tem um ano sem eleições no Brasil eu acho que vai ser a mesma coisa eu acho que de repente a gente pode trocar uma vez no meio do ano e uma vez em dezembro uma vez na parada para as Copas e uma em dezembro daí só nesses anos que não vão ter nada que é um ano sim um ano não um ano sim um ano não nesses anos não seria o problema mas nesses anos sim eu acho que a gente poderia trocar duas vezes por ano como o Walter sugeriu talvez fosse um caminho também não sei o custo disso mas talvez fosse o caminho se bem que agora eu acho que acabou de trocar e está ruim então é só uma variável teriam outras medidas a serem tomadas eu acho não sei para fechar aqui então vamos ser mais breves aqui o Everton diz o seguinte contrataram esse rapaz de novo falando do Walter ou será que o clima da zona norte de Porto Alegre é tão diferente assim hahaha é não com certeza o Walter é um cara que entende muito disso mas outros profissionais que entendem também devem estar literalmente colocando a mão ali na na nossa grama se a gestora da arena está tomando todas as providências cabíveis eu não sei mas que tem gente entendida metida com certeza tem a questão não é o clima da zona norte a questão é é que o olímpico era aberto pegava sol muito mais tempo por dia e a arena a arena é outra realidade só que também a gente teve um azar como eu disse mês passado choveram 22 dias 22 fucking days 22 em um mês cara isso aí é é um absurdo entendeu então afogou a grama afogou a grama não há não há grama que resista e logo em seguida tinha uma copa américa né eu acho que agravou um pouco eu acho que a gente chegou em muitos junhos das nossas vidas aqui desses últimos 6, 7 anos de arena a gente chegou em muitos junhos com condições bem melhores também eu acho que tem um pouco isso também a questão da copa américa está dando um holofote para o caso que pode ser bom se a gente souber aproveitar mas também está dando um holofote talvez um pouco exagerado assim porque é um drama a grama desde que a arena foi inaugurada sim principalmente por shows alguém até me mandou uma mensagem ali é muito show é Shakira é Everton Cebolinha principalmente por shows e por o Renato reclamava também de eventos né de patrocinadores e amigos do Joãozinho lá e sócio não sei mais quem jogando na arena ele reclamou muito disso também que era outro agravante então além disso tudo a gente teve esse azar agora sabe que foi um mês atípico ali que destruiu a grama então eu acho que também é um drama é uma pauta a ser questionada e pensada para melhorar mas eu acho que a situação de regra não é tão grave como ela está sendo agora infelizmente coincidindo coincidindo com essa Copa América mas é isso falando bastante aqui vemos que a situação não é fácil de se resolver mas no que tange ao Grêmio eu acho que ele tem que esmiuçar isso aí até a fundo né ver se os equipamentos são suficientes são modernos são se os investimentos diários ali ou mensais estão também sendo suficientes porque caso não mude-se mude-se porque a grama não é não é perfumaria ela é essencial no clube de futebol e ainda mais do Grêmio que sempre foi reconhecido como o Walter mencionou ali o Olímpico muitos anos ganhou prêmios de melhor gramado do Brasil eu lembro disso muitos anos em votações dos próprios atletas dos outros clubes os atletas dos outros clubes de todos os clubes diziam qual gramado você achou o melhor do Brasil e o Olímpico ganhou disso que o Walter falou ali ele que cuidava inclusive desse gramado o Olímpico ganhou por muitos anos seguidos então agora pra gente chega a ser meio contrastante mas é isso espero que deem alguma solução minimamente razoável aceitável e vamos que vamos valeu todo mundo que acompanhou aí críticas sugestões feedbacks no arroba lucasvon no twitter e no instagram lucas underline von valeu gente até a próxima abraço tchau 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 tchau